Sola do amor, deixei de comigo, eu quero o respeito do meu mesmo, irmão Os juizos, se você não acredita, por favor, não me complica Deixa de casa, toda a vida no meu dia Sola do amor, deixei de comigo, eu quero o respeito do meu mesmo, irmão Isso, 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 se você não acredita, por favor, não me complica Deixa de casa, olha os braços, a Deus da sua boca Olha eu, olha-me ali Vou levantar a carreira Pra dançar você Olha os braços Vamos na sua cor Olha eu, olha-me ali Vou levantar a carreira Pra dançar você Vamos partir Eu sou da violência Eu sou da violência Eu não tenho medo comigo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Vou levantar a carreira Se você é da perda Por favor, vai cumprir Eu sou da violência Eu não tenho medo 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 Eu sou da violência Por favor, vai cumprir Eu sou da violência Eu sou da violência